Valeu! Como o Sirius disse, né? Tá muito barulho lá, ele não conseguiu me ouvir, eu queria interagir um pouco com ele pra saber se o vereador Bambarciarense poderia dar uma entrevista, bater um papo conosco. De certo, o que é que tá acontecendo? Durante todo esse período, a gente vem falando em nosso programa. Duas coisas têm que serem feitas. Uma é a quarentena, para que a gente consiga o achatamento da curva e assim não sobrecarregar o nosso sistema de saúde e não ter mortes. A outra é fazer com que o comércio não pague a conta sozinho. E o que está acontecendo é isso. Só agora a gente está vendo, na entrevista que eu fiz com o doutor Eduardo Kowalski, que a prefeitura começou a fazer alguns leitos de UTIs. E já tem 23 milhões de reais em fofre. Isso vai deixando as pessoas chateadas, revoltadas. Outra coisa, a quarentena, ela não vai funcionar da forma que está sendo feita. Fechando o comércio e deixando os bairros totalmente abertos. Fizemos durante todo esse período várias denúncias. Não existe a possibilidade de você ter uma doença grave, o médico lhe passar o remédio e você tomar a metade do remédio. Não vai adiantar. Não vai. O que está acontecendo com a pandemia, a quarentena, é exatamente isso. Estamos tomando o remédio pela metade e não está tendo o efeito. E aí vai estendendo o fechamento do comércio. Essa fala dessa senhora é de dar um nó na garganta. Ela está certíssima. O cartão de crédito não reduziu um centavo dos juros. Dos juros, eu, por exemplo, eu tenho um cartão de crédito que é assim, se eu atrasar um dia, ele me cobra juros de 30. Aliás, meu cartão venceu dia 3, eu paguei dia 5, eu paguei 56 reais de juros. E aí eu ligo para lá e pergunto, ela diz, não. A gente não cobra anuidade, mas também se você atrasar um dia, a gente não cobra só um dia de juros, a gente cobra 30 dias de juros. Isso é um absurdo. É um absurdo. Só que isso aí tem muito a ver com o governo federal. Por exemplo, tentei várias vezes, porque eu tenho empresa, tentei várias vezes pegar o tal do financiamento para folha de pagamento na Caixa Econômica. Não consegui. E vendo a reportagem durante essa semana na televisão, eu vi que 68% das empresas brasileiras estão, como eu, não tiveram acesso ao crédito para folha de pagamento. Ontem o presidente Jair... Aí entrou a Câmara, entrou o Senado para reverter o quadro e modificou a lei e mandou para o presidente Jair Bolsonaro. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou vetando a carência de oito meses. Então qualquer empresa agora que pegue empréstimo na Caixa Econômica Banco do Brasil vai ter que ir com 30 dias e já começar a pagar. É um absurdo isso. É um absurdo. Nós temos que ter olhos de águia mesmo para poder entender o que está acontecendo. Prefeitos incompetentes que não souberam fazer a quarentena, não souberam fazer com campanhas, eu venho dizendo isso aqui, é preciso campanhas no rádio, de outdoor, é preciso fiscalização nas ruas, é preciso contato com as pessoas para dizer o que elas devem fazer ou não. E explicar para elas o que é que está acontecendo. Não tem, aqui na Rádio Jornal não passou nada, a Prefeitura não mandou nada, nem um release sequer, a população de como ela teria que fazer. Claro que vai dar errado. Ontem passamos aqui, tem 38% de gente ainda que não conseguiu ter acesso ao auxílio emergencial de R$ 600. E a gente fica tentando ver como é que pode ajudar essas pessoas. Entra no Data Preve, aí tem o Bolsa Família, aí tem o Cade Único, que é muita informação e as pessoas ficam sem saber o que fazer. Agora o comércio está pagando a conta, porque esse remédio foi tomado pela metade, essa quarentena virou um placebo, a verdade é essa, a quarentena virou um placebo e quem está pagando a conta são as empresas, porque estão fechadas, são as únicas que estão cumprindo a quarentena, cumprindo o decreto municipal. Porque também, como a loja de cosméticos que nós vimos ali na Secretaria, que abriu, chega a guarda municipal e fecha. E o comerciante pode ganhar uma multa ou ter o seu alvará suspenso, ou caçado. Entendeu? Mas a população nos bairros continuaram tranquilas. A gente viu aqui várias denúncias, feira livre do São Catano, os bares abertos, gente consumindo cerveja, batendo papo, contaminando-se e contaminando outras pessoas. Então, gente, eu que sempre fui a favor da quarentena, e todo mundo sabe aqui, hoje, com essa quarentena mal feita, mal formada pela Prefeitura de Itabuna, eu chego a pensar que realmente não tem jeito. O melhor seria abrir o comércio, criar um protocolo rígido de atendimento, mesmo porque, mesmo porque, o comércio nunca mais vai voltar a ser como antes, até que se crie a vacina ou um remédio para combater, para matar esse vírus, porque quem tem medo não vai à rua como ia antes. A gente vai enfrentar crises e mais crises, mas é muito pior ficar de portas fechadas. Você em Pauta Você em Pauta Colinho Costa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto